Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula. Para você que faz Swing 3 Day Trade Invest a longo prazo, é a abertura do nosso mercado. Já de olho no nosso gráfico, o mercado no semanal, vindo encontrar a média de 21 no semanal. Faz tempo que o mercado não encontra de baixo para cima a média de 21 no semanal. Vamos ver se ela segura aqui como resistência ou se a gente consegue vencer. No diário nós já vencemos, estamos fazendo bonita retomada. O amigo Dom avisou aqui nos 60 minutos que era sinal de retomada. Para você que lê e opera o mini índice e o mini dólar, tem vídeo no canal com marcações de suporte e resistências. Para você operar direito, vamos direto agora ao S&P 500, que não está bonito, rapaz. Fez uma máxima. Esse é um gráfico diário, gráfico com relevância. O S&P não pode perder esse fundo aqui, esse suporte azul. Perdendo esse suporte azul, acelera a correção. O Petróleo Brand Futuro levemente negativo. O S&P 500 levemente positivo. É lei operar aquilo que está no gráfico. Vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas operações. Que bom que você está por aqui. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino. Marque todas. Assim você não perde o nosso conteúdo. Atenção. Esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula! E vamos começar o nosso vídeo por Petri4. Um ponto, uma linha verde no 3201. Se você está na operação agora, cuida da operação. Operação em correção, só pode ir no stop. Ou no alvo. Agora é aguardar. Tayon, eu falei que se você compra o papel para uma vida, pouco importa o ponto que você compra. Se você comprou ontem, já está positivo e o papel já veio brigar no 3694. Só não vale comprar topo no semanal, longe da média de 21 na máxima do papel. Aí você complica a sua vida. Vale 3 na tela. Já pegou o nosso ponto no 8666. E hoje, certeza, tem operação Day 3 nesse papel. Dom, como eu faço operação Day 3? Você precisa ter feito mentoria, ter a sua plataforma e já está habilitado na plataforma. Para a mentoria, simples. É esse número, o WhatsApp, mensagem de texto, 250 reais, me chama. Eu conto tudo para você. Para a plataforma, em domb3.com.br, página vídeos. Tem um vídeo que te ensina a ter essa plataforma aqui de graça, sem pagar nada. Você usa por meses na conta demo de mentirinha, sem perder um centavo treinando. E aí sim, quando você estiver habilitado, souber usar a ferramenta, estiver bom na leitura e operacional, vai para o mercado na conta real e esse tipo de operação, você, certeza, vai lamber os beijos. Por hora, você acompanha e vai aprendendo um pouco mais a cada dia. SIMH3. Eu já fiz operação nesse papel, coloquei dinheiro no bolseto. Fundo, fundo, fundo. Perdendo o 8,95, o pessoal da venda vai empurrar na venda. Agora é aguardar quem opera nos tempos menores. Ficar de olho nesse ponto, de repente, um reteste hoje leva uma operação day trade. A toda poderosa WEG continua valendo 30,46. É operação em andamento, enquanto não vai no alvo, não vai no stop, a gente continua de olho. Sula11, a pedido de vocês, é papel para baixo, em tendência de baixa. Tocou um fundo e fez explosão. E aí, o eufórico, o veloz, calma, veloz, aguarde o pivô. Quer comprar o papel, mas o papel já encarou aqui um topinho, já parou por ontem. Tem que corrigir, deixar fundo mais alto para depois romper topo. Fica aqui no canal que a gente vai falar do papel durante os vídeos de abertura. YouTube 4, o bancão. A operação foi no 2352, continua em andamento. A gente vai aguardar o mercado trabalhar. E BID11, eu coloquei desenho na tela para te dar aula e chamar você para a realidade. Esse é um papel em franca tendência de baixa. Escada de Nazaré, rapaz. O papel fez uma explosão e todo mundo quer comprar. E eu botei na tela aqui o desenho que nós fazemos nas nossas aulas. Presta atenção, é topo, fundo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo. Se volta a descer, perde o fundo. De nada adianta fazer explosão. Enquanto não tiver um pivô de alta no 60, um sinal de reversão. E a gente já estudou isso aqui, olha. Papel em franca tendência de baixa. Que precisa fazer pivô, romper LTB. E BID tem tudo isso. Franca tendência de baixa. Precisa fazer pivô e se você desenhar, tem LTB. Seja prudente. Aguarde o pivô. Tia Maga Emiglu. Dá para fazer a operação no 6,61. Dessa vez eu vou ficar de fora da operação. Porque já levei um stop essa semana. Eu não dou a segunda chance para o papel agora. Vou deixar ele fazer a correção e ver se ele faz aqui o rompimento. E aí sim dá o sinal mais positivo para eu fazer uma nova entrada. Já deixa o seu like no vídeo, porque hoje é feriado no Rio de Janeiro. E o amigo Dom Carioca da Gema, nascido na Tijuca e criado em Vila Isabel, está aqui, olha. Fazendo o vídeo para você. Ajuda o amigo. Vamos lá. E diz aí você de que cidade, que estado do Brasil ou do mundo você está vendo esse vídeo. Coloca aí, eu quero saber de onde são os meus amigos. Via na tela, rapaz, prestou atenção? É papel em franca tendência de baixa, que tocou um fundo e fez explosão. É a mesma situação de BID. O que eu falei para BID, vale aqui. Ter prudência é o mais importante e aguardar o pivô. Cash 3 continua valendo 2,81 e não pode perder o 2,42. Na tela agora, soja 3,14,53. É o ponto que eu estou de olho no papel. Faz aí o seu bom estudo. E RBR3 tem uma nova mínima, 3,33. É metade do número feio, rapaz. É aguardar. Se continua perdendo mínimas, não tem compra. Quem está ganhando dinheiro é o pessoal da ponta vendida. E o amigo Dom vem aqui e faz o vídeo e avisa. E toda vez que eu falei, olha, perdendo fundo vai dar venda, perdendo fundo vai dar venda. Se você já está habilitado e vendeu, todas as vezes você ganhou dinheiro. Não tem como reclamar. Pega uma parte do dinheiro, compra um pouco das ações da sua carteira de longo prazo, diminui o seu preço médio com o dinheiro que a bolsa e o próprio papel te deu. Esse é um racional de diminuir preço médio mais inteligente do que ficar colocando no bolso. E não para nunca, a queda, o preço não chega nunca. Estude um pouco mais a cada dia. A dona, oi, rapaz. No 0,86, a gente está querendo que o papel rompa aqui, 0,90. Rompendo 0,90, pronto. O que vai ter de gente batendo na compra nesse papel, nesse ponto, não está no gibi. Faz aí o seu bom estudo e não perde o papel de vista. Ontem saiu um novo vídeo lá no Amigos do Dom com mais duas cripto da minha carteira de longo prazo. Se você está interessado, corre lá, já se inscreve no canal porque logo, logo sai mais conteúdo. Muito obrigado. Eu sou o Dom. Deixe o seu like. Se inscreva no canal até as 18h21. Com o fechamento de mercado, se Deus quiser.